Repórter 1520, Francisco José. Amigos da Áudio Jornal de Pula, estamos aqui direto da rua Doutor Eusébio, no bairro do Corte. E nós estamos aqui fazendo registro de um fato lamentável. Cidadão conhecido aqui do bairro, senhor de 71 anos de idade, aposentado, acabou de cometer o suicídio. Isso por volta de 10 horas da manhã. E eu estou aqui com o Zé da Mundica, que é vizinho aqui do seu Lázaro, e chegou no momento de aflição. Encontrou até o seu Lázaro ainda. Se debatendo ainda, que cena triste, horrível, o Zé. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Chico, Zé. Um abraço para todos que fazem o debate. Rapaz, é triste porque eu era um homem muito querido aqui pelo bairro. E outra coisa, ele estava muito doente, com depressão, então era para ter muito cuidado. Então quem tinha cuidado com ele era o Luiz Carlos, filho. Então por volta de 10h40, quando o pessoal correram, eu estava trabalhando aqui próximo, eu me aproximei para olhar. Quando chegamos perto, ele estava com o portão trancado, ele se debatendo no canto lá, eles pensavam que era até o filho, que era doente mental. Aí foi quando o Luiz Carlos correu para pular o muro da vizinha lá, para ver se conseguia tirar ele com vida. Ele estava com as portas fechadas? Só com o portão, a porta do fundo estava aberta. Aí quando eu cheguei, e nada dele entrava, quando eu corri lá na casa da vizinha, ele estava sentado chorando, com a mão no queixo, chorando pelo pai e tal. Aí eu perguntei, Luiz Carlos está aí, rapaz, mas o muro é alto. Aí eu falei, pô, eu vou lá. Aí pulei o muro, pulei na primeira cerca, pulei o muro. Quando pulei o muro, ele pulou atrás. Aí quando chegamos lá, que eu botei a mão no peito, o meu irmão estava morto. Aí ele cortou a corda, que eu não ia cortar a corda, que isso é a coisa que a polícia tem que fazer, né? Aí está aí o fato aí, para todo mundo ver, uma coisa que é triste, porque depressão, depressão é a coisa do satanás. Muita gente não crê, mas se tivesse pegado ele, se tivesse levado num culto para orar, para ele ouvir a palavra de Deus, porque quem fortalece o espírito nosso é a palavra de Deus. Apesar de que ele já estava na medicação, né? Estava fazendo tratamento com medicamentos, mas parece que não estava tendo melhora, né? Justamente. Então, já que o medicamento estava fazendo efeito, procurasse levar para ouvir a palavra, porque o Deus fortalece o nosso espírito, a palavra de Deus fortalece. Ele morava com quantas pessoas aí, o seu Lázaro? A palavra morava só ele, o Luiz Carlos e o Maurício, que é a doente mental. Aí quem cuidava dele era o Luiz Carlos, mas infelizmente foi na rua fazer uma compra lá e... Diz que eles já haviam tendo cuidado com o seu Lázaro, que o seu Lázaro já tinha tentado outras vezes. Aparece veneno, com faca... Há dois meses. Há dois meses ele vinha cuidando dele, tendo esse cuidado para não acontecer esse fato que aconteceu, né? Mas infelizmente, quando tem de acontecer, a gente só lamenta, né? Um momento muito rápido, né? Que ele se ausentou... Foi muito rápido. Foi questão do minuto, mais ou menos. Quando nós pulamos, já estava morto o homem. O seu Lázaro falava já que tinha vontade de fazer isso, que tinha intenção. A paz, ele falava, porque a depressão vem tudo que é ruim na cabeça do ser humano. Então só vem coisa de ruim. É uma tristeza profana, uma angústia profana. É, realmente foi uma perca grande, principalmente para os filhos dele, principalmente para o doente mental, que é o Maurício, né? Que cuidava dele. Agora só Deus pode confortar a família, porque isso é uma perca que é incomparável. Porque eu perdi meu pai também, todo mundo sabe que é uma dor grande. Zé, irmão, você nunca presenciou um fato dessa natureza, né? Não, não presenciou não. Assim, eu ver uma pessoa cometer o suicídio, chegar, a pessoa ainda está se debatendo ainda. 47 anos de idade, a primeira vez foi essa. Meu Deus, muito triste. Muito triste. Até ainda abalado, né, Zé? É porque era desde criança que ele me conhecia, eu conhecia ele, é triste. É um dos moradores mais antigos aqui. Ah, é, e ele é um contador de história. Sempre ligava para a rádio pedindo aquelas músicas, aquela aqui, Jantar com Jesus, é que chama? Exatamente. Então é triste, é uma perca que aqui no Costa hoje, o luto é geral, porque o seu Lázaro divertia todo mundo. Meu Deus do céu. É lamentável, fica aqui as nossas condolências, as nossas lamentações, a nossa solidariedade a toda a família do seu Lázaro. Fato triste hoje. Repórter 1520, Francisco José. Fato triste hoje.